Bom de Papo Olá, meu amigo, minha amiga do Riso. Uma ótima tarde para você. Está no Albon de Papo aqui pela TV Tribuna SBT, para todo o estado do Espírito Santo, de Norte a Sul, onde tem a TV Tribuna, tem o Bom de Papo. E, claro, todos os dias você também pode acompanhar pelo youtube.com.br Bom de Papo TV, o nosso canal no YouTube, onde você se inscreve e recebe todo dia um programa diferente, um vídeo diferente. E tem esses dois malacabados que fazem o programa comigo aqui, ó. Fábio Flores e Raimundo. Fábio Flores, uma ótima tarde. Ótima tarde, Rossini Macedo. Ótima tarde para todas as pessoas de casa. Ótima tarde para você que mora em Barcelona. E o seguinte, hoje, dia 26 de abril, é o dia de uma categoria profissional muito querida pelos aposentados do Brasil. Quem? 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 Enrolador de fumo de rolo. Sério? Só em Arapiraca. Arapiraca interior de Sergipe vai ter isso. Arapiraca interior de Alagoas. Eu estou com o meu doido aqui. Arapiraca é Alagoas. Vai lá, Raimundo. Tudo bem, Raimundo? Do Brasil para o mundo, por isso que me chamam Raimundo, né? É isso aí. E o pensamentos do Raimundão. Chifre é igual gol. Quem não faz, leva. Vamos barrar, Raimundo. Que boa definição de chifre, hein, Raimundo? É uma apologia à infidelidade matrimonial. Parabéns, Raimundo. Já que você falou nesse negócio, Raimundo, o cara para não levar chifre, médico, estava duas horas da manhã com a mulher dele na banheira de casa, né? Porque o cara rico tem banheiro em casa, né? Mandou banheiro na banheira da sua própria casa e, de repente, estourou um cano da banheira. O médico, duas horas da manhã, ligou para o encanador. Disse, ô Nelson, estourou um cano aqui da minha banheira e eu queria que você viesse consertar. E o encanador disse, doutor, são duas horas da manhã, doutor. Só ligue para mim duas horas da manhã para ir consertar um cano, doutor. Mas outro dia você ligou para mim duas horas da manhã com um problema de saúde. Ah, doutor, aí é diferente, né, doutor? Não, não, não é diferente. Não, tá bom, doutor, o senhor tem razão, então me conta o problema. Se não estourou o cano aqui da banheira, eu quero que você venha consertar. Tá bom, doutor, eu vou. Mas, então, você vem agora... Não, não, é o seguinte, doutor. O senhor pega, assim, duas aspirinas, bota na banheira. Se não parar de vazar, amanhã de manhã o senhor liga para mim, tá bom? É uma virose que deu ali, né? Eu achei interessante, você falou que quem é rico tem banheira em casa, né? E quem é milionário, tem o quê? Banheira, ou furou. Ou furou. Tá bom, seu sacana. Vamos ver o que é que Reino de Romão aprontou na pegadinha do Reino de Romão hoje aqui no Bom de Papo. Vamos lá. Vai, bate aí pra você ver, rapaz. Você tá achando o quê? Fala no c***, meu irmão. Fala no quê? Não, não viaja não, doidão. Pô, para aí, não brigar não. Fala a merda agora pra você ver se não mete essa porrada aqui pra você, doidão. Fala a merda aí agora pra você ver. Fiquei tirando onda. Ué, solta o quê? Solta o quê? Eu solto e venho na sua mão, rapaz. Não, segura aqui, irmão. Segura aqui na moral. Solta a minha mão, então. Senta porrada na sua cara, rapaz. Tá achando o quê? Tá achando o que? Segura aqui, meta a porrada. Segura aqui, menina, na moral. Segura aqui pra mim, na moral. Segura aqui. O quê? Não, pode segurar aí, na moral. Segura aí. Segura aí, p***. Tá com medo aí? Segura aí, merda. Passei merda. Sai de perto de mim, velho. Isso é, na moral, doidão. Eu, hein. Você tá falando de mim? Viado, não? Você vai ficar falando de mim, filho? O brado aí tá querendo me bater aí. Sai de perto de mim, rapaz. Não, sai de perto de mim, rapaz. Não, vou meter essa desgraça em você, velho. Mexe comigo não, moleque. Você não mexe comigo não, tá ligado? Não, não. Não, na moral, segura aqui. Vou meter a mão na sua cara, viado. Vou meter a desgraça na sua cara. Vem. Vem, mexe comigo. Desgraça é essa, velho. É bosta, c******. 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 Vou botar você pra fazer essas pegadinhas qualquer dia com ele. Tá no roxo. Eu já apanhei uma vez lá em Laranjeiras pra nunca mais, pelo amor de Deus. Vamos chamar o nosso bom de papo de hoje. Ele é um cara que trabalha com turismo, mas ama muito o que faz. E recebe muitos turistas do Brasil e até de fora do país pra mostrar as belezas que existem nas nossas montanhas. Principalmente Santa Leopoldina, Santa Maria de Getibá, Santa Tereza, Pedra Azul e todos aqueles lugares maravilhosos. A gente vai conhecer a história do cara que leva turista até pra fazer turismo em cemitério. O que é isso, cara? É, é isso mesmo. Vamos conhecer Jefferson Rodrigues, ou melhor, Jefinho Expedições. Aê, Jefinho. Tudo bem-vindo, irmão. Tudo bem? Falou, doutor Jefferson. Cara, leva pra fazer turismo em cemitério. Eu vou, inclusive... Mas, Mariana, pode trazer. Quando o convidado entrar, você faz isso tem tanto tempo e ainda não aprendeu. Quando o convidado entrar, você já... Boa tarde, Jefinho. Boa tarde. Boa tarde, eu já entrei. Não tô reclamando, eu só tô lhe instruindo. Pra quando você entender, o convidado entrou, você já traz o café pra servir pro convidado. É assim que a gente faz na casa da gente. Sim, senhor. Café Cafuso. Jefinho faz expedições em cemitério, sabia? Não. Eu vou levar você pra fazer uma expedição de cemitério com o túmulo aberto. Vou jogar você dentro do túmulo assim, pá! E é porque você gosta de mim, né? Imagina. Gosta de mim. Jefinho, saborei aqui o nosso Café Cafuso. Lá em Santa Leopoldina, toda aquela região, todo mundo adora café Cafuso. Tomei lá o Café Cafuso, tô tomando aqui com você. Você de casa, toma também o seu Cafuso aí. Se tá difícil, põe Cafuso nisso. Porque o papo hoje vai ser sobre turismo. E a gente volta já já aqui no Bom de Papo. Pedala, Robinho. Tô sem moral, hein? Tô sem moral, hein? Legal, meu amigo, minha amiga do Riso. De volta aqui no Bom de Papo. E hoje o Bom de Papo, como já foi anunciado, Jefinho Expedições. Ou melhor, Jefferson Rodrigues. Como é que você prefere ser chamado? Jefinho Expedições. Caramba, isso pegou mesmo, né, Jefinho? Todo mundo só te conhece pro Jefinho Expedições, né? Pegou. Falou Jefferson Rodrigues, ninguém conhece. É Jefinho Expedições. Mas chega lá em Santa Leopoldina, quero encontrar com o Jefinho. Todo mundo te conhece lá naquela cidade maravilhosa. Sempre, o Jefinho. Falou Jefferson Rodrigues, ninguém sabe. Agora, o que é que te levou, Jefinho, a trabalhar com turismo? É uma profissão difícil, prazerosa, né? Assim, prazerosa pra quem tá fazendo turismo. Porque pra você é o seu trabalho. Você conhece aquilo a fundo, você explica de forma temática, maravilhosa. Mas imagina que você fazia aquele mesmo roteiro toda semana. É claro que você conhece pessoas diferentes toda semana. Então, deve ser uma coisa muito bacana trabalhar com turismo, né? Além de ser bacana, foi em 2000, né? Eu conheci Fátima Indrini, que era secretário municipal lá na época. Aí tinha um ônibus lá, sem condutor. Eu falei, Jefinho, vai lá que você conhece tudo. Mas eu não conhecia a história. E eu acabei me apaixonando por essa área, me formei. E eu tô até hoje. Você formou em turismo mesmo? Eu sou guia de turismo, regional e nacional. Que bacana. A gente vai fazer o seguinte, antes de começar o nosso papo, a gente vai mostrar, o Tonho dos Coros esteve lá em Santa Leopoldina, fez um show com você, você que produziu o show lá e tal. E a gente aproveitou que o Tonho tava lá e pediu pra ele fazer uma matéria com você. Pra gente exibir aqui no programa. A gente vai exibir essa matéria pra mostrar o que é que o Tonho encontrou lá em Santa Leopoldina. Mas é claro que você não faz turismo só lá. Você leva os turistas também pras três santas, né? Santa Leopoldina, Santa Maria e Santa Tereza. E também pra Pedra Azul, né? Isso, Pedra Azul e Caparaó também. Caparaó também. A gente foca mais no turismo de aventura no estado de expedição. Mas até turismo em cemitério. Também, claro. Então vamos ver como é esse turismo em cemitério, o Tonho foi comprovar lá. Vamos lá. Aguinha, menina! Isso mesmo, meu compadre Rocine. Hoje o Bom de Papo está em Santa Leopoldina, porque nós veio aqui pra mostrar o trabalho de Jefinho Expedições. Esse cara aqui mostra as belezas aqui dessa região de montanha maravilhosa. Jefinho, você vai me mostrar o que agora? Nós vamos agora a Caxeira Velha de Noiva, 70 metros de altura. Vamos fazer uma trilha e vamos lá. Na trilha? Na trilha primeiro. Depois tem outras coisas? Depois tem cemitério, museu, um pouquinho do sítio de história. Cemitério? Você faz expedição em cemitério? Claro. Você leva turistas no cemitério? Turismo. Pra falar de história, cultura. É? Você acha que eu já estou pronto assim pra fazer expedição? Pode ir. Então vamos lá. Jefinho, você traz muita gente aqui toda semana? Como é que é? Bastante. Diariamente a gente sempre traz turistas aqui em Santa Leopoldina pra conhecer vários. Além dessa cachoeira, tem várias outras também. Jefinho, depois de uma caminhada pequena, mais ou menos uns 10 minutinhos, a gente já está aqui, né? É isso aí. Eu estou na Caxeira Velha. Já estou ouvindo o barulho da cachoeira. Vamos ver que é a cachoeira bonita, cara, que tem aqui, ó. Esse é o trabalho do meu amigo Jefinho, expedição. Então, enfim, chegamos aqui na Cachoeira Velha de novo, Jefinho. Aqui que você traz muitos turistas, né? Bastante. Pra dar um mergulho nas águas geladas, gostosa. O que é que você está fazendo aqui, moço? Você está olhando pra cachoeira, está aí nesse celular fazendo o que? Você não tem noção, não é? Estou vendo a melhor foto. A melhor foto? É a minha. Ei, ei. Ei, vocês tomaram banho na cachoeira aí, mano? Tomamos. Você não fez xixi na água, não, né? Hein? Já tem uns vagabundos tomando banho ali, ó. Galera, tudo... Olha que vida boa danada do cara ali, Jefinho. É bom demais, né? Tomando uma, velho. Oi, conhecemos aqui a Cachoeira Velha de novo, um dos lugares mais bonitos que eu já vi. Jefinho, daqui, nós vamos direto à Santa Leopoldina, né? Nós vamos à Santa Leopoldina. Vamos lá, vamos. Chegamos no museu, agora, Jefinho, vai mostrar o museu a nós, né? Isso aí, o Museu do Colôno, uma antiga residência da família Rossmeister. Mas antes, tem que... E tem que botar aqui, aí, Jefinho. É isso aí, tem que botar o pé aí dentro. É o pé pra fazer o quê aqui? Faz isso, é? Pra arranhar o chão, tá? Isso aí. É isso aqui, é? Isso. Olha a minha bota, como ficou bonita. Olha a outra, a outra. Jefinho, isso aqui é um museu bonito, rapaz. Tem umas coisas antigas aqui, cara. Isso, essa é a casa da família Rossmeister, né? Um antigo advogado, juiz, prefeito de cidade. Ah, por isso, tem tantos livros aqui, né? Isso, isso mesmo. E o que é isso aqui, é uma radiola, é? É, isso é um realejo, né? É um realejo? É um realejo. E aí, cada rolo desse tem oito músicas, né? Lá tem mais oito. Mostra aqui, mostra aqui, mostra aqui. Vem cá, mostra aqui o rolo, o rolo. Isso aqui é a música, cara. Olha só, a música é esse negócio aqui, velho. Tem oito músicas, cada rolo desse, né? Cara, hoje em dia, eu acabo botando um pendrive, cinco mil músicas no pênis drive. Cinco mil músicas. No pênis drive. E como é que roda? Roda aí, Jefinho. Aí eu vou rodar, o cara vai ficar rodando. Tô doido pra conhecer o cemitério. Jefinho não quer me levar lá pra fazer o turismo no cemitério. Eu vou lá, vamos no cemitério. Vamos lá, então. E até que enfim, Jefinho, chegamos no cemitério. Aqui a gente tem jogador da Copa do Mundo de 70, uma menina que o túmulo dela sempre tem água, entendeu? Quem é o jogador da Copa do Mundo de 70? Fontana. Ah, o Fontana tá enterrado aqui, né? Fontana tá enterrado aqui. E vários outros escritores, Francisco Schwarz, do Espírito Santo, e várias outras pessoas que fizeram a diferença em Santa Leopoldina. Então, meu compadre Rocinho, depois dessa visita maravilhosa aqui ao município de Santa Leopoldina, conhecendo as belezas e também o cemitério, a gente encerra aqui com o Jefinho e o Adriano. E o senhor continua aí, meu compadre, com o meu amigo Jefinho, que é uma figura, né? Valeu, Jefinho. Valeu, galera. Valeu, Adriano. Ok, valeu. Vai demorar me enterrar, viu? Vai ser assim não, vai demorar. Meu filho, de onde surgiu, é claro que não foi você que inventou essa coisa do turismo e cemitério. Você tem histórico disso? Quem foi que inventou? Como é que começou as pessoas a fazer turismo em cemitério, cara? Então, todo turismo brasileiro, quando vai na Europa, na Argentina, vai em qualquer cemitério, né? Pra visitar o túmulo dos famosos. Isso. E aí, em 2009, eu fui na Chapada Diamantina. E aí, já era... Chegamos tarde da noite na cidade de Mucujê. Nós fomos jantar lá e acabou, depois da noite e tal, o que tem pra fazer? E a mulher do restaurante mandou a gente pro cemitério. Aí nós somos, tem aquele cemitério e tal. E aquilo me incomodou porque, poxa, tanto cemitério bonito também em Santa Leopoldina, né? E aí, quando eu voltei de lá, eu comecei a planejar essa ideia de levar também um turista capixaba e de todo mundo que visita ao cemitério de Santa Leopoldina. O Átio, um ex-escritor também aqui do Espírito Santo, falecido, né? Nasci em Santa Leopoldina, foi deputado estadual. Mas uma coisa curiosa é o túmulo da Maria Gilda lá, né? Isso. A Maria Gilda morreu com poucos anos de vida, né? E ela disse que ela morreu afogada. E o túmulo dela sempre dá água, entendeu? Mesmo nessa... Tem água, cara. Água mina lá de dentro. Dá pra beber? Aí você vai lá e bebe. As pessoas antigamente, elas passavam água pra curar doenças, né? Isso. Essa lenda lá, né? É uma lenda ou verdade isso? Não sei. Eu sei que as pessoas, várias pessoas diziam que curavam a micose, né? Mas agora com essa coisa da dengue... Qual é a coisa da dengue? Depois que, depois de um tempo, todo mundo parou com isso, entendeu? Mas tem vários históricos na cidade. Agora é engraçado, né? Você estava me contando lá em Santa Leopoldina, que Santa Leopoldina é uma cidade histórica, Uma cidade que tem muita história pra contar. Um museu, realmente, eu fiquei maravilhado com aquela coisa do museu. Mas é uma história realmente muito grande, que remete à época do Império. E o nome Santa Leopoldina, inclusive, foi dado em homenagem à Leopoldina, que não era santa nem nada, mas deram o nome de santa pra poder fazer uma média com o rei da época, né? Isso. E Santa Leopoldina chegou a ser a terceira maior colônia de população do país. A primeira estrada construída do Estado de Espírito Santo foi construída, é a clica de Santa Leopoldina em Santa Tereza. Que até hoje é estrada de chão. Até hoje é estrada de chão. A gente tem que cobrar isso da Secretaria de Turismo do Estado, que está fazendo uma campanha super bacana, chamada Amores. O Tonho até cobrou ali, mas volta a frisar. Caramba, bacana a campanha de turismo, mas vamos construir a estrada lá. Uma estrada entre duas cidades tão importantes, que é Santa Leopoldina e Santa Tereza, e uma estrada de chão, né? E a população clama por isso, né? É o desejo da população, né? Porque liga também uma grande cidade turística, que é Santa Tereza, né? Seria bom para os dois municípios essa ligação. E ali passa a Caxeira Vé de Noivo, uma das mais famosas pelo Santo também. Que a gente mostrou. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com esse papo maravilhoso sobre turismo na nossa região mais bonita do Espírito Santo, que é a região de montanha, com o Jefinho Expedições. Daqui a pouquinho a gente volta. Legal, meu amigo, minha amiga do Riso, de volta aqui no Bom de Papo. E hoje o Bom de Papo, o Jefinho Expedições, diretamente das montanhas do Espírito Santo, para falar de turismo aqui com a gente. Turismo que é uma coisa, Jefinho, que é necessário para a economia do país, né? Principalmente no nosso estado, que é um estado pequeno, bonito, cheio de belezas, e infelizmente não tem o turismo tão cunjante, como tem, por exemplo, as grandes cidades do Nordeste, ou se for falar de montanhas aqui, as montanhas do Rio de Janeiro, as montanhas do Rio Grande do Sul, que são muito mais visitadas do que as nossas montanhas aqui, que na minha opinião são mais belas. É, o nosso estado é lindo, né? O mar muito próximo das montanhas, temos Caparota, esse lugar mais alto do país, temos a região fria, a região quente, entendeu? E a gente precisa desenvolver isso porque todo mundo ganha, desde o agricultor, o empresário, a economia da cidade, então o artesão, turismo é renda, né? Jefinho, você, no seu trabalho lá de turismo, você está precisando de alguém, de algum ajudante, para ajudar você lá, um auxiliar, não está precisando não? Em breve, em breve, quem sabe? Você vai carregar, Jefinho Expedições, ele leva mochilas, você vai carregar as mochilas, Ramonho? Ele vai carregar os mortos lá. Só você para ser coveiro lá no cemitério. No cemitério de Santa Leopoldina. Jefinho, quando a pessoa pede para fazer um turismo, você faz um roteiro diferente. Assim, eu vi lá como é que você faz, você às vezes leva o cara numa roça que não tem nem muita coisa para ver. A curiosidade é conhecer aquelas pessoas simples da roça, a pessoa que vem lá da capital, até fora do país, eles têm essa curiosidade de como é a receptividade lá. É porque a receptividade é muito boa, o povo do interior e o povo capixaba, ele é muito receptivo, né? E esses turistas hoje em dia estão em busca de experiência, né? De tomar um café lá na roça, conversar com o agricultor, conhecer o engigibre, e é isso que o turista tem em busca nas montanhas. E as montanhas de capixaba têm isso farto, né? De norte ao sul do Estado do Espírito Santo, a gente tem um povo totalmente de cultura diferente, de experiência diferente. O Estado do Espírito Santo é uma montanha encantadora. Quem mais visita? É o capixaba mesmo que quer conhecer o seu interior, ou são pessoas de outros estados? Então, a gente, por exemplo, Pedra Azul com os nossos parceiros, a gente tem um pessoal da Bahia, do Rio de Janeiro, tem até um pessoal de Brasília, de Minas que vem, e aí a gente tem uma grande equipe, né? Que não é só eu, a gente tem uma grande equipe por trás disso, né? Para fazer isso dar certo no Estado do Espírito Santo. Mas o capixaba também, ele acaba conhecendo. Vamos fazer o seguinte, vamos ver o que é que o Papo de Rua tem para hoje. No oferecimento da Casa Financeira, mais crédito, mais confiança. E para contar a história sua, aqui tem Papo de Rua. Papo de Rua. A Cunha, menina, é isso mesmo. Hoje o Papo de Rua está aqui na Praça Costa Pereira, mas se você mora ou está passando perto aí do Parque Moscoso, vá agora mesmo na da Casa Financeira do Parque Moscoso e faça o seu empréstimo pessoal com as melhores condições do mercado. Na da Casa Financeira do Parque Moscoso. Procure a gerente Fernanda, você sai com o dinheiro na mão e na hora, sem complicação, precisando de crédito? Vai na da Casa Financeira do Parque Moscoso. É mais crédito, mais confiança. Vem, menino! Mais crédito, mais confiança. E olha, Flávio Flores, quem nós encontramos no Papo de Rua hoje, rapaz. Olha como é bom o Papo de Rua. A gente está na rua, encontra com essas pessoas famosas. E hoje estamos aqui com o deputado federal, um dos dez deputados federal do Espírito Santo, o deputado é Vaí de Mero, Fábio. Que bacana, tudo bem? Ah, uma alegria estar com vocês, uma boa oportunidade estar no seu programa, estar aqui com vocês. Uma alegria. O Parque Moscoso, afinal de contas, é um grande encontro dos capixabas, né? Pois é, logo depois, o senhor acabou de votar no domingo passado, o senhor acabou de votar no impeachment. E quem vota assim, coloca a mão pra cima! Coloca a mão pra cima! Você sabe engraçado demais. Nós vimos o senhor votando lá, e o senhor falou, o senhor falou, teve que ler dez segundos, eu não entendi, por que o senhor teve que ler, não conseguiu decorar não, foi? Não, eu sou o cara simples, sou o cara da roça, eu prefiro ler pra não falar besteira, né? Não, aí tá certo. Falar as besteiras que os outros falaram, não, né? Não, eu sou sabido, eu prefiro ser simples, ler pra falar direitinho e honrar os capixabas. Mas você lembra qual foi a fala que você falou? Lembro, lembro, lembro. Repita aí pra nós. Lembro perfeitamente. Repita aí pra nós. Senhoras e senhores deputados, esse governo nunca foi legitimado pelos capixabas. Esse governo, nas eleições capixabas, foi apenas o terceiro colocado. Então, pra poder honrar os capixabas, as famílias capixabas, mandei um abraço pro meu filho Arthur e pra minha filha Sara. Se não manda, eles também iam mandar um zap zap reclamando em você? Não, é claro. Afinal de contas, eu tava há 40 dias que eu tava fora de casa, aí eu disse no final, pra poder honrar a agricultura desse país, pra honrar o cooperativismo, um governo que não respeitou a indústria, não respeitou a ciência e tecnologia. Então, assim, em nome da ampla maioria dos capixabas, passei a mão da badinha e disse, Espírito Santo, eu vou até sim pro afastamento dessa presidente. Olha aí, Fábio, diz aí. Eu acredito que o senhor, na oportunidade do voto lá, encontrou com o Tiririca. Joel! O Tiririca! É verdade que ele mudou de ideia ali na última hora? A informação nossa, o Tiririca, nós tínhamos um mapa lá, a informação que o Tiririca, até de manhã, que o Livre tinha reunido com o Lula e tal, e o Tiririca tá de parabéns, porque ele disse que é a única pessoa que conseguiu enrolar o Lula. O Lula dava o Tiririca como voto certo, tinha confirmado com o Tiririca, o Tiririca tinha acertado com ele, mas ele deu uma dibra no Lula. E também em gestos dos brasileiros, que o Tiririca é um personagem bacana, importante. Foi o voto mais comemorado, foi o dele, né? E todo mundo esperou que ele falasse assim, pela Valentina, pelo meu menino, pelo Cialá, pelo Brasil, eu voto sim. Ele só falou pelo povo brasileiro, eu voto sim. E o Tiririca, quando acabou de votar sim, todo mundo ficou mentiroso, mentiroso. Porque na campanha ele disse que pior não fica, né? E pior não fica, mas o Tiririca, mostrou realmente. E em seis anos foi a primeira vez que o Tiririca falou no microfone da Câmara. Então até o próprio presidente Eduardo Cunha... Agora o senhor também participou da comissão do impeachment, né? E assim, o senhor passou 40 dias lá envolvido nessa comissão do impeachment. O senhor acha que tinha necessidade de ter a mesma comissão no Senado, deputado? Olha, mas são instâncias diferentes. A Câmara julgou a admissibilidade do processo. Se ia admitir a denúncia ou não. O Senado agora é uma peça de acusação. O Senado funciona como um tribunal. Porque quem vai afastar a presidente é o Senado. Então é um rito sacramental, vamos dizer assim. É um rito que tem que ser cumprido para também dar direito à defesa. Mas eu estou muito confiante que essa presidente, como diz a placa, tchau, querida. E quando vai ser o impeachment do Cunha? O Cunha está na linha sucessória do impeachment. Assim que executarmos a Dilma, pode ter toda certeza que o Cunha está no Conselho de Ética e vai ser afastado pelo Conselho de Ética. E quando o senhor for votar o impeachment do Cunha, como é que o senhor vai falar para o povo brasileiro? Eu vou ter que pensar ainda, porque o Cunha é um fato novo, né? Fala pelos poderes de Grayscale. Pelos poderes do Cunha não dá. Não, já que o senhor é um homem da agricultura, eu vou dar uma sugestão para o senhor. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Já assim, lá na roça tem muita enxada, enxada tem a Cunha. Eu vou dizer assim, então tira essa Cunha da minha vida. A poeira era justamente o que eu ia lhe dar de sugestão. Ai, que mentiroso, hein? Pelo amor de Deus, Cunha tem que ser um objeto só para arrochar a cabo de enxada. Sai essa Cunha da minha vida. Inclusive aqui a mesa é uma homenagem ao deputado, né? É, uma mesa normal. A todos os agricultores do Espírito Santo. Uma mesa rústica, uma mesa rústica, rústica. Muito obrigado. Esse foi o Papo de Rua e hoje com o deputado. O Papo de Rua está ficando importante, viu, velho? Ah, querida. Qualquer dia a gente vai fazer um Papo de Rua lá em Santa Leopoldina. Também vai mostrar aquela galera. Tem muita gente curiosa lá em Santa Leopoldina, né? Gostei demais de lá, cara. Muito legal. E interessante que as pessoas passam por Santa Leopoldina para ir, né, às vezes para Santa Maria de Getibá ou para Santa Tereza, para qualquer outro lugar. E muitas vezes não para em Santa Leopoldina, né? Passa direto, né? Não sei porquê, não sei se é porque Santa Tereza tem uma quantidade de restaurantes maior, né, de hotéis também. Essa coisa toda. Cresceram mais, né, Santa Tereza e Santa Maria. E aí falta isso em Santa Leopoldina. E Santa Leopoldina era a cidade, polo da região ali, né? Polo. Era a principal cidade da região santa-serrana, né? Ela era Santa Leopoldina, Santa Maria, Santa Tereza, Itarana, Itaguaçu, São Roque e Afonso Cláudio da Reina da Terra. E aí hoje só está aquele pedacinho de 724 quilômetros quadrados. Explica para a gente como é que uma cidade tão importante como Santa Leopoldina ficou menor do que essas outras cidades em todos os sentidos. Então, foi até um pouco dessa questão de emancipação, né? Os municípios começaram, né? Uma década aí atrás do Espírito Santo começou a emancipar vários municípios, né? E aí ultimamente São Roque, Santa Maria foi o último, né? Com 25 anos mais ou menos. E aí Santa Leopoldina ficou com aquele pequeno trecho de 724 quilômetros quadrados, né? E aí nós ficamos com o terreno muito montanhoso também, né? Mas a gente tem destaque na agricultura, no gengibre, são o maior produtor de gengibre do Estado do Espírito Santo e até do Brasil. Qual a finalidade do gengibre, além de botar na cachaça? Tem... É lá, você tem temperos de comida, entendeu? Tem vários... E para garganta, né? Tem muita pastilha de garganta, muita bala que faz com o gengibre, que é muito bom. Agora é o seguinte, a gente vê muita briga política em Santa Leopoldina. Você acha que isso prejudicou a cidade, essas brigas políticas de famílias que brigam lá e terminam prejudicando também o turismo na cidade, que infelizmente ficou abaixo das outras cidades? A primeira coisa que os políticos precisam acreditar é acreditar no turismo e na agricultura, porque é uma das únicas fontes de renda principais que Santa Leopoldina pode desenvolver, né? E essa briga realmente de um grupo, de outro, acaba atrasando. Acho que só podia existir essa briga em período eleitoral, mas depois trabalhar em uma união para Santa Leopoldina desenvolver. de forma econômica, sustentável e clara, né? E pelo turismo e agricultura, eu vejo a única saída de desenvolvimento local de Santa Leopoldina. Que é o exemplo que está acontecendo no Brasil hoje, né? O Brasil é um país mais bonito do mundo, não investe no turismo, né? E não investe na agricultura como deveria investir. Nós deveríamos ser autossustentáveis em comida, não somos, a gente importa muita coisa, né? E exportamos menos do que importamos. e a briga política faz com que a gente esteja nessa situação. Então, por favor, os políticos aí que adiminuem o nosso país, fiquem espertos, porque o Brasil pode entrar nesse mesmo problema que Santa Leopoldina e pedir aos políticos de Santa Leopoldina que não briguem depois da eleição, não. Passou a eleição, fica todo mundo amigo, porque aquela cidade é linda, maravilhosa e precisa de vocês, das famílias, para poder manter aquela cidade cada vez maior. Meu vizinho, Rocinha, estava investindo em uma agricultura e aí deu problema para ele. A polícia veio e travou tudo, porque a plantação que ele estava investindo ainda não é liberada aqui no Brasil ainda. A gente não tem na Santa Leopoldina, não, Ramon, só no seu vizinho. Amigo, Jefferson, muito obrigado. Quem quiser entrar em contato com você, entra aqui no seu site, seu telefone, está todos os seus contatos aqui no GC. Tá bom? É isso aí, obrigado. Obrigado pela presença aqui. Getú, expede o sonho do nosso Bom de Papo de hoje. Você de casa, fica com muita saúde, sorte, sucesso e sorriso sempre. Valeu, gente! Bom de Papo, Bom de Papo, Bom de Papo Bom de Papo, Bom de Papo Bom de Papo Bom de Papo, Bom de Papo